Fala gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões Na temporada de abril de 2022 Dessa vez com Spy X Family Uma das minhas maiores apostas dessa temporada Quem viu aquele meu vídeo de apostas já deve estar careca de saber disso E bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral do que eu achei dessa ótima estreia Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 500 acumulados pra quem virar membro E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí que já dá uma baita de uma ajuda Compartilha o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo ou impressões aí das estreias da temporada E bom, o primeiro episódio foi basicamente a sinopse O protagonista que é um espião Recebendo uma missão que inclusive vai ser o plot central de toda a história E nessa missão ele precisa de uma família E então ele acaba adotando uma garota Só que ele não sabe que essa garota é uma paranormal que consegue ler mentes E isso torna a história extremamente divertida Os personagens em geral são muito bons A esposa também que vai aparecer depois Que é uma assassina de aluguel É ótima O protagonista central também Que é o espião O Lloyd é muito legal Mas a personagem que é o coração dessa história É a Anya Como vocês vão ver em vários dos episódios que vão vir a seguir E bom, o primeiro episódio teve bastante coisa Dá a impressão até que ruxaram pra algumas pessoas Mas só adaptaram um capítulo do mangá E seguiram a risca Esse é um ponto inclusive Que eu quero discutir um pouquinho aqui Eu gostaria que tivesse alguns acréscimos em algumas cenas Eu acho que seria benéfico Mas eles decidiram seguir a risca Basicamente o original E ficou uma ótima adaptação A animação principalmente não decepciona É tudo muito bem acabado Tá com o Cloverworks e o Witch fazendo esse anime Se ficar um negócio torto ou mal feito Tem algo errado né Não é possível São dois excelentes estúdios nesse anime E bom, pra quem reclamou desse ar meio ruxado do primeiro episódio Calma que nos próximos os capítulos são menores Aí vai ficar melhor de adaptar Mas eles poderiam por exemplo Ter cortado a ending E dado mais espaço a algumas cenas Pra no caso deixar um pouco melhor esse aspecto Eu não vi necessidade de ter a ending nesse episódio Podia ser só basicamente Caso 24 minutos usados realmente pra animação do episódio puro Mas bom, teve a apresentação do protagonista Depois teve ele adotando a Anya A leve apresentação da Anya Depois tem ela capturada lá por bandidos Ele salvando ela Ela entrando no colégio E eles já sendo convocados pra um segundo teste Onde agora ela precisa de uma mãe Então é bastante coisa com certeza pra um episódio Mas eu gosto de tramas dinâmicas Então pra mim é um negócio até legal Já que não dá a sensação de que tão enrolando E teve várias cenas bonitinhas também O que é um aspecto importante da história Mas não é o principal Mas bom, a Anya Uma coisa muito bacana dela É que ela é uma criança E ela se comporta como uma criança Só que ela consegue limites A maioria das obras Quando as crianças tem esse tipo de coisa Elas começam a se comportar como adultos Aqui não A Anya consegue ler a mente das pessoas Mas não quer dizer que ela entenda Exatamente o que as pessoas estão pensando Ela vai na interpretação de criança dela E isso que é muito legal Você vê uma criança Sendo uma criança Então isso torna a história extremamente divertida Diferente de outras histórias Onde eles não conseguem passar isso E a criança soa como alguém muito mais velho Aqui não A gente tem basicamente uma criança novinha De uns 5 anos Já que ela fingiu que tinha 6 lá Pra ser adotada A cena é bem engraçada até Porque o cara vai lá Olha pra ela Pô, ela não tem idade que eu quero Que é uns 6 anos Ela deve ter uns 4, 5 anos Aí ela, não, eu tenho 6 Porque ela tá lendo a mente dele ali Então ela começa a dar tudo que é resposta Que ele quer Pra conseguir ser adotada por ele E com esse mente Você pode começar a pensar Que ela é extremamente inteligente Mas logo ela prova Que é uma criança extremamente normal Meio burrinha Tem certos pontos O que bate com a idade dela Então isso aí Já é um dos charmes mais legais da história Porque a Anya Enquanto tem cenas bonitinhas Fofinhas e tal Que bate com a idade dela De vez em quando Tenta ser meio malandra Devido aos poderes dela O que gera umas cenas Muito, mas muito engraçadas E tem as cenas bonitinhas também E isso que eu vi o anime se focar mais As cenas bonitinhas Estavam realmente Com o mesmo feeling do original Só as cenas cômicas Que a direção não conseguiu passar No caso Um ar tão engraçado Quanto do mangá E bom A Anya foi adotada Pelo cara perfeito Porque ela adora um desenho Que é de espionagem E aí ela foi adotada Por um grande espião Ela quer sair com ele E tal Aventura Aventura Tem uma cena engraçadíssima Dela agarrada nele Porque tá realmente Com aquela mentalidade de criança De que ele vai lá Numa missão e tal E vai ser divertido E não perigoso Então muita gente até Entendeu errado essa parte Pô Porque ela não nota Que é perigoso e tal É uma criança gente De 5 anos Não tem senso de perigo E faz burradas Ela depois Ouve na mente dele Lá a senha No caso da maleta dele E ela vai lá Abre o negócio todo E chama lá Sem querer um bando De pessoas Que tentam matar o protagonista Inclusive a parte de ação Tava bem feitinha Mas de novo Isso aí foi tirado Quadro a quadro Do original Obviamente tem fluidez Na cena Isso ajuda Não é aquela cena estática Mas não adicionaram nada Uma coisa que podemos ter adicionado São nas cenas de ação Pô Ele deveria ter deixado Mais legal ainda Porque essa obra Tem bastante ação Mas bom O Lloyd consegue lá Se virar Contra os capangas Mandados pra pegar ele Mas a Annie Acaba capturada Pela burrada lá Que ela cometeu E o salvamento dela Teve uma cena Que eu gostei bastante Porque o Lloyd Vai lá e dá uma dimensão Impossível Com aquela máscara Se disfarçando Aí ele pega a Annie E tenta fingir Que tudo é um jogo Pra não assustar ela Só que ela tá lendo A mente dele E sabe que é o pai dela ali Ou no caso O cara que adotou ela Então quando ele Manda ela embora E ele lembra Da infância dele Porque ele não gostava De crianças e tal É porque ele lembrava Dele mesmo Então essa cena aí Ficou forte ali Ficou muito bacana Lembrando da infância E ele também Pensando por que Ele se tornou um espião Era pra crianças Não chorassem Mas nessa cena aí Ele tirando a máscara Ficou muito bom Com a trilha sonora Por trás também Ficou dando impacto Realmente Ficou emocionante A cena Então essa aí Foi uma das cenas Que eu mais gostei No episódio Ficou muito legal Foi um negócio climático Realmente parecer Que ele ia se sacrificar ali E a cena com a Annie Virando E ouvindo tudo isso Da mente dele Também ficou muito legal Ela no caso Começa a achar o pai O máximo No caso O discurso mental Que ele fez ali Ficou muito bonito E bom Ele volta lá E acaba com os outros caras De novo Poderiam ter deixado Mais legal Fazendo as coreografias a mais Nessa parte aí Inclusive essa cena É mais legal no mangá É um pouquinho mais estilizado Mas todo escuro No protagonista ali Ficou mais badass Por assim dizer Do que ele aparecendo normal Atrás do cara Mas foi a única mudança De resto É tudo idêntico ao mangá Mas é o que eu falei As melhores adaptações Não são idênticas ao original Elas seguem quase certinho O original Mas tentam melhorar Várias partes Aqui a gente não tentou isso ainda Eu espero que façam Futuramente aí Porque tem aberturas Na história pra isso E bom Apesar dos perigos A Annie insiste Que quer ficar com ele Ela tava esperando por ele Na saída E tem essa cena aí Que é muito bacana também Porque ela tá lendo a mente dele Então sabe que tudo que ele tá falando É mentira Só que ela comenta Ele é um mentiroso Mas é um mentiroso Muito maneiro Então essa cena aí Ficou muito bonitinha E depois disso Ela estuda lá Vai fazer a prova Tenta trapacear Mas não consegue Porque tá todo mundo Se cagando de medo Em volta dela A prova é muito difícil Mas ela lembra Do que ele ensinou a ela lá E passa Pro alívio aí do Lloyd Ele até cai lá No caso dando uma relaxada Finalmente Depois de toda aquela tensão E a cena seguinte É muito engraçada Porque tá ele arregaçado Lá no sofá E ela olhando pra ele Puts, meu pai morreu Então essa cena Inclusive de novo O tom é mais engraçado No mangá Não sei bem porquê A cena é praticamente idêntica Como ficou no anime Mas ficou mais engraçado No mangá Essa parte é ótima também Porque o cara comenta lá Pra entregar a carta Pro pai ou mãe dela Aí ela comenta Uma mãe não existe Então o cara fica até Puts, a mãe dela Acabou de morrer E tal O cara fica se sentindo mal Por ela Mas não era bem isso Mas a Anya tem umas tiradas Que são muito engraçadas Ao longo da história E tem cenas bonitinhas também E eu adoro essa finalização Desse capítulo 1 Porque ela vai lá E vê o pai acabado no sofá E se coloca no meio dele Ela pega e levanta o braço dele E fica lá agarradinha com ele Aproveitando que ele tá dormindo Nossa, que cena bonitinha No caso, a ligação dos dois Ao longo do episódio É uma das melhores coisas Que aconteceu Porque ele nem ligava muito Pra ela no começo e tal Ele até comentava Que no caso Iria depois devolvê-la no orfanato E tal Quando a missão acabasse Mas é óbvio Que isso não vai acontecer Ele vai começar a se apegar Ao longo do tempo Já aconteceu isso Nesse primeiro episódio Você vai notando isso Ele vai ficando sentido Pela história dela e tal Porque ela foi adotada Por quatro pessoas diferentes já Eles acabam sempre devolvendo ela Pelas esquisitices dela Daquele negócio de elementos Que ela não revela Mas causa algumas situações estranhas Com certeza Inclusive ela morre de medo De voltar pro orfanato e tal Fica tentando de tudo que é forma No caso Que ele não devolva ela O que gera algumas cenas engraçadas até Ao invés de dramáticas Mas tem cenas bonitas Com isso também Então a parte emocional do episódio É a melhor coisa A ligação que eles vão criando ali De pai e filha Nesse primeiro episódio Só que é um pai e uma filha Muito anormal né Porque é um espião Super espião lá E uma garota que ele lê mente Então com certeza É uma dupla meio esquisita E no próximo episódio Vem a mãe ainda Que é uma assassina de aluguel Isso aí já mostrava nos trailers Visuais Nem é um spoiler Mas o próprio episódio Já dá uma chamada pra isso Porque chega a carta Dizendo que a segunda prova Pra entrar nesse colégio Que eles precisam entrar Pra completar essa missão É uma entrevista Onde tem que estar o aluno O pai E a mãe Mas como a Ania mesmo fala Por enquanto não tem mamãe Então eles vão ter que conseguir uma Essa cena inclusive Ficou muito engraçado Ela fala Pô mas não tem mamãe Então vamos arranjar uma agora E vai ser uma senhora mãe E bom gente Gostei muito da estreia Não foi perfeita Porque o diretor é só ok Ele tá basicamente Pegando o original E passando pra tela Tá tentando melhorar nada E tal Eu falei O diretor perfeito Pra esse anime Seria o de Kaguya-sama Ele tá o tempo inteiro Tentando melhorar o original Que já é muito bom Então faltou só isso Em Spikes Family Mas ainda assim O material original é muito bom Então mesmo que eles não mudem nada Peguem e joguem Igualzinho pra tela Com esses dois estúdios excelentes Vai ficar ótimo Ainda vai agradar muita gente Então gostei bastante da estreia E com certeza recomendo Pra quem não viu Dá uma chance aí pra esse anime É muito legal E só melhora ao longo do tempo Quanto mais o tempo passa Mais você gosta dessa história E se afeiçou os personagens Então recomendo demais A darem uma chance aí Pra esse anime É muito legal E bom gente É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto